Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Você não teve nada pra dizer Por quê? Por quê? Eu fui perder meu tempo Briguei, eu sei, mas naquele momento Em câmera lenta no meu pensamento Eu vi o filme acontecer Sentado na beira da praia Lembrei de você Me dei duas taças sozinho Vendo amanhecer As rosas esperam O que não vai acontecer A maré subiu e a outra Levou o poder E era pra você Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Você não teve nada pra dizer Por quê? Por quê?